Música Olá, o fundo de garantia para os empregados domésticos agora é obrigatório. Para recolher o FGTS, INSS e outras obrigações, os patrões vão usar um boleto único. O simples doméstico é o assunto de hoje do NBR Entrevista e o nosso convidado é Clóvis Pérez. Ele é chefe da divisão de escrituração digital da Receita Federal. Olá Clóvis, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado a você, é um prazer todo meu de estar aqui com vocês. Bom, então para a gente começar, o que é esse simples doméstico? Explica para a gente, detalha para a gente. Perfeito. O simples doméstico, também chamamos de e-social empregador doméstico, é esse conjunto de medidas que visa facilitar as obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas associadas à relação de emprego doméstico, ou seja, de um empregador doméstico com um trabalhador doméstico. E ele veio por força da Lei Complementar 150, que determinou que houvesse um modo simplificado de prestação dessas informações e que, nesse caso, ocorre dentro do que nós chamamos de e-social. Bom, quando a gente fala simplificado, é porque vai ser tudo pago num boleto só, é isso? Isso e um pouco mais. O pagamento é simplificado, não há dúvida, porque vai haver um boleto único, que nós chamamos de documento de arrecadação do e-social. Mas não só isso, é simplificado porque a prestação dessas informações ocorre também de forma centralizada, através de um aplicativo que facilita a vida do empregador doméstico e do empregado. Que é o e-social. Correto, exatamente. Esse braço do e-social, que se chama e-social empregador doméstico. O e-social é esse sistema eletrônico de prestação das informações previdenciárias, trabalhistas, em geral, para todos os empregados e empregadores do país. Mas agora, o que a primeira parte desse processo, nós chamamos de e-social empregador doméstico, que nada mais é do que o simples doméstico. Bom, quando a gente fala em empregado doméstico, a gente está se referindo só àquela pessoa que faz a limpeza da nossa casa ou que cuida do nosso jardim, ou é bem mais amplo? De maneira alguma, é bem mais amplo. Eu diria para você e para os nossos telespectadores que essa é uma noção normal. A gente sempre pensa daquela pessoa que vai até a nossa residência, que nos auxilia com a faxina, etc. Mas a noção aí de trabalhador ou empregado doméstico é muito mais ampla. Mesmo no nosso aplicativo, a pessoa que vai até o aplicativo no sítio e preenche, nota que existem 45 categorias de empregados domésticos ou trabalhadores domésticos. Pode ser, por exemplo, um motorista, pode ser mesmo um piloto de avião, pode ser um médico da família que presta auxílio específico para aquela família, pode ser um contador que trabalha junto do seio daquela família. Tem dezenas de ocupações que se enquadrariam dentro da noção de trabalhador doméstico. Agora, para fazer parte do e-social é preciso fazer um cadastramento, não é isso? Isso mesmo. A noção sempre é a mesma aqui no e-social empregador doméstico e será a mesma no e-social como um todo. É a primeira parte desse processo de poder prover as informações é iniciar cadastrando. Primeiro, o empregador cadastra a si mesmo. Ele diz, eu sou um empregador dentro do e-social ou do símbolo doméstico. Na sequência, ele cadastra os seus trabalhadores, aquelas pessoas que prestam serviço a ele. Então, a partir dali é que ele vai cumprir as obrigações. Informar, por exemplo, mais tarde, um afastamento, eventos de férias, fechar a folha de pagamento. Tudo dentro do sistema do e-social empregador doméstico. Mas você ressaltou muito bem, o primeiro passo é fazer o cadastro. E que tipo de dado deve ser informado? Enfim, que documentos é preciso ter em mãos na hora de fazer esse cadastramento? Eu gosto sempre de ressaltar que o simples doméstico ou o e-social, ele não inovou em termos do que é necessário. A legislação sempre deixou claro o que é necessário para o cadastramento. A facilitação aqui vem em ter um aplicativo, em ter uma forma fácil de fazer isso. E isso não mudou. O empregador precisa dizer muito pouco. Basicamente, o seu CPF é a sua data de nascimento. Esse é o início. Claro que para entrar no aplicativo, ele ainda precisa de alguns poucos dados a mais. Mas esse é o básico. Já para o empregado, eu vou precisar, obviamente, de mais dados. Por quê? Porque eu preciso definir a relação de trabalho. Eu preciso, então, da carteira de trabalho desse empregado. Preciso, por exemplo, dados do contrato, quantas horas, em que local vai ser prestado. Mas são as informações normais que nós teríamos que ter para que esse contrato de trabalho ocorra. Bom, falando em contrato de trabalho, por parte do empregador, o que deve ser recolhido? Os recolhimentos são basicamente os mesmos que haviam antes, com pequenas diferenças. O que mudou, efetivamente, foi uma outra rubrica, um outro tipo de recolhimento e o valor, a alíquota associada com essas rubricas. O que a gente tem de recolhimento e que está claro na lei, no manual do E-Social e no sítio também? Nós temos a contribuição patronal, nesse caso, 8%, contribuição que o empregador faz para a Previdência. Temos aí um adicional de 0,8%, que é associado aos riscos de trabalho, de segurança do trabalho. Temos o fundo de garantia, que nesse caso tem duas partes, a parte normal, que é 8%, e a parte associada à rescisão, que é 3,2% a mais. E temos, obviamente, a contribuição descontada do próprio empregado, que é de 8% também. Tudo está bem explicadinho no manual e no site do E-Social. E aí vai ser gerado um documento de arrecadação do E-Social, que vocês chamam de DAE, não é isso? Correto. Esse documento que nós chamamos de DAE, que a própria lei diz que tem que ser um documento único, por força da lei, ela nos diz que esse documento tem que ser único, então, esse documento único nós chamamos de documento de arrecadação do E-Social. Ele vai estar disponível para os empregadores de todo o país ao final de outubro. Nós estimamos que, a partir do dia 26 de outubro, isso já esteja disponível para os empregadores. Pode haver alguma diferença de datas, como sempre ocorre, mas a partir de 26 de outubro, nós estimamos que isso esteja disponível para os trabalhadores e empregadores de todo o país. E aí há uma particularidade, porque ele tem uma data, limite a ser paga, e não pode passar dessa data, senão tem multa. Muito bem colocado. Como todas as obrigações de pagar, elas sempre têm um vencimento. Nesse caso, o vencimento para o pagamento desse boleto único chamado DAE é o dia 7 de cada mês, subsequente ao fechamento da folha de pagamento. Então, vamos supor que o empregado trabalhou ao longo de outubro todo, a folha de pagamento é fechada ao final de outubro, com a pequena variação de dias, e o vencimento de pagamento é quando? Sempre no dia 7 do mês seguinte. Como o dia 7 de novembro vai cair num sábado, então é importante que as pessoas fiquem atentas e recolham isso até o dia 6 de novembro. Bom, queria que você falasse das vantagens para o empregador e para o empregado, né? O que esse sistema vai mudar no dia a dia? Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade, porque é realmente muito relevante, muito importante dizer que esse sistema, o simples doméstico e o e-social como um todo, veio como uma grande revolução. Tem grandes ganhos para o empregador, para o empregado e para o país. Para o empregador, a grande mudança talvez seja a própria simplificação que o sistema traz. Para o empregado, é um aumento na seguridade, ele vai ter mais segurança, mais tranquilidade de saber que seus dados estão centralizados e que mais tarde haverá um portal onde ele pode consultar isso. E para o país como um todo, obviamente, a gente ganha em desburocratização, em simplificação das obrigações associadas com esse tipo de situação. Sem falar na transparência também. Sem falar na transparência, que é importantíssima. Bom, e como é que tem sido a procura, né? As pessoas estão buscando fazer esse cadastramento, estão acessando aí o e-social. Como é que está esse acompanhamento? Felizmente, essa procura está sendo muito boa, a gente está muito feliz com isso. Obviamente que nos primeiros dias sempre há alguns desencontros, então nos primeiros dias nós tivemos que calibrar algumas questões no programa. Nem todos os navegadores estavam aptos para o programa, mas hoje nós superamos, eu diria, todos os pequenos problemas. Ainda uma coisinha ou outra é normal ter sistemas como esse, mas para você ter uma ideia, os nossos telespectadores terem uma ideia, nós já superamos os 200 mil registros de empregadores cadastrados no e-social atualmente. E é fácil fazer esse cadastramento? Existe algum tira dúvida, algum manual para ajudar? Perfeito. O manual está lá no sítio do e-social, ele é muito didático, muito simples de ler, mostra as telas no passo a passo. E o próprio aplicativo do empregador doméstico que está no site do e-social também, e que pode ser acessado por senha ou por certificado digital, ele tem um metrozinho, uma barrinha de metrô, e ele tem duas barrinhas em cima que facilitem muito o preenchimento. Além disso, há facilidades outras no preenchimento. Quando eu digito o CEP, ele já preenche os meus dados de rua, etc. Quando eu navego para dar os dados do empregado, ele já pergunta se é o mesmo local do empregador e já preenche automaticamente. Então, tem sido, eu diria, em muitos aspectos, um sucesso. Obviamente que nós ainda estamos ajustando problemas, é normal, mas a procura tem nos surpreendido. E existe algum prazo para se fazer esse cadastramento? Existe. E é importante ressaltar essa questão. Quem já tinha um trabalhador anteriormente, já tinha esse vínculo de emprego, é importante ressaltar que ao preencher, ele deve deixar claro qual é a data desse vínculo anterior. E não preencher com a data de início do e-social, que é 1º de outubro. Obviamente que se ele iniciou 1º de outubro, ok. Eu só digo que a data inicial de quando começou esse vínculo empregatício tem que ser colocada de forma clara. É importante que no preenchimento esteja correto. Quem já tinha esse empregado tem, então, todo mês de outubro para fazer esse cadastramento inicial. E a qualquer momento pode-se admitir trabalhadores novos. E como efetuar esse cadastro? Enfim, a primeira coisa é acessar o e-social com aqueles documentos que você já mencionou e ir preenchendo. Perfeito, Carla. A gente recomenda sempre que as pessoas verifiquem antes, porque o próprio manual tem os documentos. Nos próprios sites tem a lista de documentos. É bom começar o cadastro já tendo os documentos à mão para evitar ter que voltar algum dessabor. Mas é bem simples e pode voltar a qualquer momento. Tem sempre um botão de salvar. Basta clicar no botão de salvar a cada etapa e vai salvando as etapas anteriores. Pode voltar a qualquer momento e alterar os dados a qualquer momento. Então, basta ter os documentos em mão e, em média, nós notamos que as pessoas levam 15 a 20 minutos para fazer o preenchimento completo. Bom, a gente falou na questão da transparência, enfim, da segurança para o empregador e para o empregado, né? Mas como é que isso vai ser fiscalizado? Como é que vocês pretendem monitorar isso aí? Certo. Ainda é cedo, obviamente, falar de fiscalização. Nós gostaríamos, sim, é que as pessoas cumprissem espontaneamente, como a gente sabe, essa que é uma obrigação que é em benefício do empregador e do empregado. Mas, claro que haverá, como sempre há, ações de fiscalização, não só do ponto de vista da Receita Federal, mas de todos os órgãos partícipes do E-Social, que são o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica Federal, a Previdência e o INSS, além da Receita Federal. Então, obviamente que esses dados vão ser usados em conjunto com todos os dados do sistema público de escrituração digital, para que a gente possa verificar problemas que venham a ocorrer no futuro. Mas eu volto a dizer, o importante agora não é isso, é manter essa ideia clara de que essa é uma obrigação que veio também para simplificar e auxiliar a vida do empregador e do empregado. Sim, falar também para evitar problemas com a justiça trabalhista mais no futuro. Exatamente, muito bem colocado. Através do uso dessa ferramenta, o que se quer também é diminuir essa judicialização que existe nessa situação específica. Está certo então, Clóvis, muito obrigada pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Agradeço eu muitíssimo, obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então no site www.esocial.gov.br E para rever essa entrevista, basta entrar no canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.